A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 29 de agosto de 2021 no hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14 horas e 25 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro para o 1.000 metros grama para fêmeas de 4 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Believe Dólar número 7 do Aras Alves Teixeira tem destaque na minha opinião. Considero sua principal oponente venga número 3 que vem de uma bela vitória. 7 e 3 cuidado ainda com o Enjoy punta meia dúzia que atropela forte no final. 7 e 3 diferença meia dúzia. Segundo para 1.400 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. O nome do retrospecto é Jiu Jitsu número 4 do Estúdio H&R. Acredito que chegou a vez de vencer. Vou deixar para segundo número 8 Rigal Eurus. Estreante montaria do Wesley Cardoso da Coldelaria Monte Parnaso. 4 e 8 cuidado ainda com o também estreante Jabur número 1. 1 pensionista do Adélcio Menegolo. 4 e 8 diferença 1. Terceiro para 1.400 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Uma carreira equilibrada. Tarim meia dúzia pensionista de Roberto Morgado Neto reaparece aqui em condições de vencer. Ice Chocolate número 4 do Estúdio Happy Again é um adversário de muito respeito. Minha ordem é meia dúzia e 4. Cuidado ainda com os estreantes Perna Longa número 2 e Jargon número 3. Meia dúzia e 4 diferenças 2 e 3. Quarto paro 1.400 metros grama para potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fico com Just Like Heaven número 8, defensora do Aras Santa Maria de Araras com um terceiro lugar muito bom na última apresentação. Minha escolhida para a segunda é a Olímpica Lusiana número 5, montaria do Jorge Ricardo. Ela que defende as cores do Aras Regina. 8 e 5. Das demais a Onde Ficar número 4 do Aras Figueira do Lago também é perigosa. 8 e 5, diferença número 4. Quinto paro 1.400 metros grama para potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Journey Start número 7 é outra boa inscrição do Aras Santa Maria de Araras no dia. Vai ter o meu voto é o respeito de mais aparelho a 4 do Aras Doce Vale, composta por Sentimental Lady e por Stormy Monday. 7 e 4 a minha ordem. Cuidado ainda com a estreante Bidu Sayão número 2, uma raçuda filha do cortier. 7 e 4, diferença número 2. Sexto paro 1.000 metros grama para produtos de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Regal Esperos número 11 de Henrique Menegoto Loria está em turma bastante acessível. Mesmo na redução de distância eu considero destaque. Número 9, I'm a Believer. É muito perigoso. Vem de atuar bem numa prova especial em pista de areia. É meio indicado para a composição da exata 11 e 9. Cuidado ainda com o Midnight Road número 1 de Lazics pela primeira vez. Ele que vai muito bem no gramado. 11 e 9, diferença número 1. Sétimo paro 2.000 metros grama para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3, 6 até 4, 7 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. James Hill número 10 do Estúdio Grenoble está de Lazics pela primeira vez reaparecendo aqui em condições de brilhar. Número 7, O Boy do Aras Nacional considera o seu principal rival. 10 e 7, cuidado especialmente com o Roa Semoá número 3, montaria do Alexandre Correia. 10 e 7, diferença número 3. Oitavo paro 1.500 metros grama para produtos de 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Better Times número 4 do Aras Interlagos tem um bom retrospecto e eu acredito muito na sua vitória. Número 2, Quebra Galha é outro animal com muita chance de vencer. Fica sendo meu escolhido para segundo, ordem 4 e 2. Cuidado ainda com a Chaval Ferrer número 1 e com esse Jornal do Soar número 7 que retorna de Cidade Jardim. 4 e 2, diferenças 1 e 7. Para fechar a reunião, nono paro 1.500 metros grama, pesos especiais para produtos de 3 anos e mais idade. Fico com a categoria do número 12, I Saw Everything, defensor do estúdio HIR, está em paro bastante acessível. Meu escolhido para segundo é o número 4 de Masquenada, de Paulo Henrique de Araújo Pereira, também com muitas possibilidades de vitória. Uma dúzia e 4, a minha ordem. Todo cuidado é pouco com o Olymp Ipswich, número 1, representante do Aras do Morro. 12 e 4, diferença número 1. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 29 de agosto de 2021, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, o convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, YouTube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no YouTube.com.br TurfOnline1. Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!